Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o preconceito de ser menino e gostar da natureza Tudo isso a pedido de um inscrito que está sempre acompanhando o canal, que está sempre deixando like, curtindo os vídeos E hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, já deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação E compartilha ele com seus amigos Ah, e fique até o final, porque eu tenho um recado super importante para passar para vocês Então fica aí ligado, porque no final nós temos um papinho com você e eu Bora para o vídeo e roda a vinheta! Então pessoal, como eu estava dizendo, hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto Que vocês já viram no começo do vídeo O preconceito de ser menino e gostar da natureza Muitas das vezes as pessoas acham que gostar da natureza é coisa de menina, coisa de mulher, sabe? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês entenderem melhor como tudo isso funciona e tal e tudo mais Vamos começar então? Então, como eu falei, a natureza, pessoal, não é só de menina, não é só de mulher não A natureza é de todos, pessoal Todos têm o direito de cuidar da natureza Todos têm o direito de preservar o meio ambiente, cuidar das flores, dos animais E só para vocês terem uma noção Tipo aqueles engenheiros agrônomos que estudaram a natureza, fizeram biologia, várias coisas assim Que tem a ver com plantas e animais Eles foram meninos, assim, garotos como eu, apaixonados pela natureza e tudo mais Então, pessoal, eu sofro preconceito, sim Muitos meninos da minha escola falam que isso aí é coisa de menina Mas, mesmo assim, pessoal, eu continuo cuidando das minhas plantas Continuo cuidando dos meus animais, dos meus pássaros E eu não deixo de gostar da natureza por causa disso, entenderam? E, mesmo assim, sofrendo preconceito no meio de tanta luta por causa disso Eu não deixo de gostar da natureza com isso, pessoal Por exemplo, eu vou para lugares onde não tem tanta circulação de pessoas Para poder trabalhar um pouquinho minha mente e conectar com a natureza Então, pessoal, naqueles lugares que não tem muito movimento, sabe? Que não tem muita circulação de pessoas Devido a essa pandemia, não estamos podendo participar Ir para os lugares passear Mas, daí eu vou para aqueles lugares, tipo, campos Lugares que tem plantas, flores, pássaros, borboletas Onde eu fico lá curtindo a natureza e apreciando a beleza que a natureza é Então, pessoal, como eu estava dizendo Hoje, no começo do vídeo, eu ia conversar uma coisinha com vocês Se o nosso canal bater a meta de mil inscritos Eu vou fazer uma surpresa para vocês Que vocês nem imaginam que é Então, divulguem, curtam Porque isso vai me ajudar Para chegar na meta dos mil inscritos Ok? Então, tentem divulgar o máximo que vocês consigam Porque isso vai me ajudar E vai estimular o nosso canal a crescer E irei trazer esta surpresa para vocês Tchau, tchau, pessoal Até o próximo vídeo